Pega, pega, pega aí povo, tudo bem com vocês? Vambora aqui pro nosso Coffee 2002 Barrinha seca Eu sou o Player 2 Vamos aqui de Manuka, Benemaru e Yamazaki Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daniel, abraço Se você curte o Coffee, você tá no lugar certo Sinta-se em casa, cola aí com nós Meu nome é Daniel, se você não me conhece Tô jogando no FateCade 2, no nome do emulador, tá? Vambora então, let's go Player 2, como eu falei Vamos ver Pulando Perfect Não gosto dessa luta, detesto do K com o truquinho Sério que vocês vão pra lá e pra cá? Errei, pão Joga bem humano, viu? Eu sei que ele não ia mandar magia Tá bom, Yamazaki Estranho também Estamos no jogo ainda Vamos jogar o jogo Tachira Tachira Beleza William Vamos lá, gente Let's go Tachira 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 Nossa, passou. Ok. A moça do chá. Vamos mais aqui. Oi! Vamos aqui esquivando. Vamos. Concentrado, gente. Vambora Eu vou ser carudo, eu vou estourar na cabeça dele o seu secreto, será que vai rolar? Não, eu sabia que ele ia pular, mas eu... Enfim, eu ia fazer um acete Lembra que a gente deixa o like pra nós, tá? Que o bagulho vai pegar fogo Forte ainda Perdi Ah, isso dói muito, 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 muito Essa ficha era nossa, gente Esse é onde, na verdade O personagem é muito injusto, eu nunca vou achar o contrário Do King Nunca Vou pra frente Vou achar Remazaki entrou bem, né, no jogo Não tava Dava pra gente ter tirado mais vida ainda dele Ele tá adiantando bastante o pulo dele Ele tá pulando, já apertando o botão, então... Ele cai no chão sem defesa Clark Nossa, mudou completamente a caminhada O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? Taino Taino trade Não posso bater Não posso chegar perto dele Não tá esperando pra esse personagem de item nenhum Mesmo assim O que é isso, gente? Não tava esperando O cara ia mandar um Clarkão assim Minha cabeça deu um... Bugou Foi quase 3x1 de Clark Correi bastante, né? Pra perceber já Mh Foi Gostar a barra não, é, segura a barra não Óbvio que ele não vai matar, né, sou eu que tô jogando Um que vai matar Beba uma água A luta é horrível a matchup Ah, Daniel Eu acho que isso é maravilhoso Um que vai matar Tem algum voando aqui em mim, achei bizorro E Yuri, que diz de Orochi Kim, gente Tá mudando, sai Cada vez mais Já me lei Pronto, ele tava indo pra lá Uhum 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 Nossa, muito estranho o jogo, não tô entendendo nada Muito diferente de jogo desse cara Pelo menos vai ser 3x1 Muito, 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 muito diferente mesmo Ah, mas por que ele vai correr, né Tá certo, vai vir pra cima pra quê, tá ganhando Uhum 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 Perfeito. Perfeito. Ele droppou especial ali. Precisa prestar mais atenção. Eu tava no jogo agora. O rei das esquivas. Ele esquiva certinho. Não cancela em volta. Ele é um jogo que eu não sei. Ai, Vanessa, vocês tem chance de ganhar, vambora, por cima desse Kim aí, pular, tô nem vendo, faz esse piciário de mim. Tchau, tchau. Tchau. Ele não pula. Muito diferente. Muito diferente. Tchau. 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 Tchau, tchau. A luta péssima também, matchup ruim. Tchau, tchau. Não deu, galera. É isso. Jogo muito difícil mesmo, mas eu não achei impossível não. Jogo forte, mas... Acho que... Dava pra dar mais jogo. Enfim, tamo juntos. Meu nome é Daniel, eu vou ficando por aqui. Até a próxima noite. Deixa o like.